Está com dúvida na hora de encontrar uma boa clínica de reabilitação? Fique tranquilo, aqui você pode consultar e comparar o que cada clínica tem a oferecer. Temos uma equipe preparada que acompanha de perto como anda o tratamento dos pacientes em cada uma delas. Antes das clínicas entrarem na nossa plataforma, passam por um processo de aprovação com uma série de critérios. Os profissionais, a estrutura, o lazer, a segurança, a alimentação. E se o que ela está oferecendo é realmente justo. Só vai ser indicada quando tivermos certeza que ela irá oferecer um ótimo serviço para você. Acesse belaclinic.com.br e entre em contato com a gente.